Coisa aí, né? Alcino, e a vinda para a Pátio? Eita! Como é que ficou? Não, não foi... Não ficou. Não foi possível. Agora não deu. É, porque eu trabalho, né? Eu tenho aula... Eu sei, a vontade eu tive, eu ameacei, né? Eu fui ver os horários e tal, mas foi possível. Não é assim razoável, né? Já tive bem melhor, tá? Agora, não sei se você está sabendo. Tem até voo do Recife para a Pátio agora. A Azul está operando um voo de Recife a Pátio. É mesmo? Pátio está chique. Nossa, vamos lá. É. Maravilha. Pois é. Eu... Eu achei ali, eu procurei e achei esse voo também, é. Como é que está, Nádia? Boa noite. Como é que está Cabo Frio, essa região aí dos lagos? Seu microfone está desligado. Sim, agora ligou. Olha, eu prefiro não responder. Prefiro nem comentar. Na hora de contar a experiência, eu conto. Deixa o momento aí. Essa é boa. Boa noite, Valéria. Tudo bem? Boa noite, Valéria. Tudo bem? Tudo bem? Cris, como é que está o seu trabalho aí? O seu mais novo trabalho na literatura, na escultura? Estou me preparando para a Fenearte, né? Está indo tranquilo, fazendo as esculturas, as pinturas. E, recentemente, a gente teve o lançamento da antologia poética Sob a Luz Divina. E Tarsis também participou dessa antologia. Então, estou sempre confiado. Que feira é essa que você vai participar aí? Que feira é essa que você vai participar? A Fenearte é uma grande feira que tem no centro de convenções, onde tem artesões e artista plástico, tanto de Pernambuco como internacionalmente, né? Não sei esse ano como vai ser por causa da pandemia. Mas eu sei que os pernambucanos vão participar. É em Olinda ou Recife? É entre Olinda e Recife. O centro de convenções fica no extremo das duas cidades. É, das duas cidades. É onde acontece a Bienal, Divaldo. A Bienal Internacional do Livro. Que é agora em outubro também. E nós vamos participar. Na última Bienal que eu participei, eu estava justamente no stand de nossa amiga Cris, lançando meu livro lá no stand dela. Pensamentos Poéticos. Isso. Olha. É um grande evento. É um local com um grande espaço e grandiosos eventos e acontecimentos nessa área, né? Tanto a Bienal como a Fenearte. Então, esse ano que vai ser reduzido, devido à pandemia, em todos os cuidados e protocolos que a gente vai ter, mas vai acontecer. A diária, a diária vai ser em dezembro. E a Bienal também vai acontecer, né? Então, eu vou participar dos dois. Ah, que maravilha. Estou recebendo aqui uma correção em casa. Que é aquele livro que eu lancei, Cris, foi meu e do meu filho, né? Que estava presente. Olha, olha. De vez em quando teu filho está aí. É, de vez em quando teu filho está aí. Engenheiro mecânico e poeta. Ah, tá certo. Bonitão, venha cá, bonitão. Rapaz. Poeta, né? A gente é uma mistura, né? É. Artista, plástico e artesão, escritor, tudo é uma mistura, esses poetas daqui. Eu ainda estou no aguardo, Cris, dos livros, né? Eu, qualquer hora, vou aí para receber lá de Amaro, poeta. Givaldo, essa coletânea que foi lançada agora foi pela Rone, patrocínio da Rone. A gente podia pensar alguma coisa, viu, Alcino? Com essa playlist aqui de estrelas da sala de gestão de ideias, de fazer alguma coisa dessa aí, né? O Julimar até falou isso aí. É bom pensar, né? Alguém assumir isso aí, direcionar isso aí, gerenciar isso aí. Acho que é bom, né? Acho que dá para fazer um... Aqui a gente já teve participações de gente muito boa aí, de várias áreas, que pode ter uma contribuição interessante. Né? Sabe o que seria maravilhoso, Cacisa? Se me desse aquela palestra que ela deu para a gente na Bienal. Nossa, seria maravilhoso. Sim, sim. Oi, Inês. Oi, não pesquei, não. Peraí, como é? Eu disse, seria maravilhoso se você desse a mesma palestra lá na Bienal. Mas aqui foram três. Qual é que você fala? Ela só participou da última. Care for? Pronto.